Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever-se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Não deve ser surpresa para ninguém familiarizado com Hollywood que a boneca Annabelle dos filmes seja muito diferente da original. A Annabelle original é uma boneca clássica Rajé Dien, que se originou em 1915. Uma enfermeira de 28 anos chamada Donna recebeu a boneca de sua mãe como presente de aniversário. Ela começou a notar a boneca mudando de posição enquanto ela estava fora da sala. Dona e sua colega de quarto, Ange, começaram a encontrar bilhetes escritos em papel pergaminho pela casa contendo mensagens como ajude-me e ajude-nos. As mulheres juram que não tinham pergaminho em casa. A boneca começou a aparecer em diferentes lugares da casa e até parecia estar vazando sangue. Quando seu amigo Lou estava tirando uma soneca no apartamento de Dona e Ange, ele acordou e encontrou a boneca olhando para ele. Ele se sentia como se estivesse sendo estrangulado e tinha arranhões profundos na parte superior do corpo. Depois de vários eventos estranhos, Dona e Ange recorreram a uma médium. Durante uma sessão, elas souberam da história de Annabelle Ginz, uma jovem que pode ter morrido em sua propriedade aos sete anos de idade. Por meio da médium, Annabelle disse que se sentiu confortada com a presença das colegas de quarto. Dona e Ange deram permissão a Annabelle para habitar a boneca. Foi quando os Varens assumiram o caso. Eles chegaram à conclusão imediata de que a boneca estava possuída por uma presença desumana. Os Varens acreditavam que o espírito não estava procurando ficar preso à boneca, estava procurando possuir um hospedeiro humano. Depois de um padre fazer um exorcismo no apartamento das mulheres, os Varens concordaram em levar a boneca para casa. Colocada no banco de trás, parecia possuir o carro, desligando a direção hidráulica e contornando curvas perigosas. Ed Warren teve que borrifar água benta no banco de trás para voltar para casa. Quando um padre visitante dispensou os poderes da boneca, ele se envolveu em um acidente quase fatal a caminho de casa. Seus freios falharam em um cruzamento movimentado e seu veículo foi destruído. Quando um visitante do Museu riu da boneca e bateu na caixa que os Varens a mantinham dentro, ele foi convidado a sair. Ele e sua namorada estavam andando de moto e rindo da boneca quando ele perdeu o controle e bateu em uma árvore, morrendo instantaneamente. A namorada sobreviveu, mas foi hospitalizada com ferimentos graves. Quer você acredite ou não na lenda da boneca Annabelle, os Varens definitivamente acreditavam. Desde o falecimento dos Varens, seu genro Tony Esper assumiu seu legado e afirma que Annabelle é o artefato mais assustador que eles possuíam. Obrigado por assistir.